A maior promoção da história da PagMenos, que está presenteando o Brasil inteiro com 10 casas, 10 carros e 10 vales compra. Olha, é a chance de ganhar, agora a Vale é só torcida em todo o Brasil. Boa sorte pra você que está participando. Vamos lá, meninas, cupons pra cima. Boa sorte, Brasil! É a PagMenos. Pronto, presenteando você peguei. Tomara que dê tudo certo. Vamos lá, passando pras audícias. Lembrando que é a primeira, é a casa, é a décima casa. Tá certinho? É o ganhador da casa? Vai pra onde? Ah, não acredito. Vai pra minha terra natal. Olha que coincidência. Vai pra Maringá, Paraná! Adinavo Adriano, Adriano Carnietis. É, deve ser isso. Mostra lá, Adiano. Olha lá. É o ganhador da casa, graças a PagMenos. Muito bem. Agora é o ganhador do décimo carro. Vamos ver quem vai levar o carro zero quilômetro pra casa. Cupons pra cima. Vamos lá, cupons pra cima. Opa, pronto. Tá na mão. Passa pras auditoras. Vamos ver pra qual estado brasileiro vai agora. Boa sorte pra você de casa, hein? Boa sorte. Trinta anos, trinta prêmios. A maior promoção da história da PagMenos. Tá certinho? E agora vai para o Rio de Janeiro. Vai para Campos. A Ana Leia Barbosa acaba de ganhar um carro zero quilômetro. Olha lá. Quem leva agora o último vale compra. É o décimo, hein? Boa sorte, Brasil. Cupons pra cima. Vamos lá. Pronto. Já tá na mão. Passa pras auditoras, por favor. Vamos ver se tá tudo certinho. Boa sorte. Tá certinho também? Que beleza. Pra onde vai? Vai para Cuiabá, Mato Grosso. A capital do Mato Grosso. E a ganhadora, Daniela Almeida Carman. Alô, Daniela. Acaba de ganhar um vale compra da PagMenos. Olha só que beleza. Carros, casas, vales compras. Muito bacana. E você que não ganhou, fique ligado nas próximas promoções da PagMenos. Continue acreditando. Aliás, eu quero mandar um grande abraço ao Deusmar, à Patriciana, ao Evandro. Muito obrigado por essa parceria. E saiba o que aqui a gente faz com muito amor. Porque amor é o melhor remédio, né? PagMenos. É da gente, é de coração. É do Brasil. PagMenos. PagMenos. PagMenos.